Neste vídeo iremos mostrar em primeira mão que Antônio é o pai de Aline e após ter segredo bombástico revelado, Antônio será assassinado em Terra e Paixão. Novela das Nove da Globo terá virado surpreendente. Após descobrir que Irene é amante de Luíde, Antônio forjará a própria morte com a ajuda de Caio. A cena em questão está prevista para ir ao ar, na reta final do folhetim global. Depois de descobrir que não é o pai dos filhos de Irene, o maior produtor de soja da região, irá se aproximar de Caio, seu filho de sangue. Vale lembrar que o dono da fazenda La Selva, terá dado plenos poderes a Luíde, dentro da empresa, o malandro, passará a perna em Antônio La Selva, e venderá soja por baixo dos panos, desviando uma verdadeira fortuna do fazenda.